Olá investidores, tudo bem? Nesse vídeo eu quero explicar para vocês como eu configuro a minha plataforma gráfica. Vou mostrar também as principais funcionalidades da Flashchart, que é uma nova ferramenta gráfica disponível para vocês. Serão uma sequência de vídeos onde em cada um deles eu quero passar determinadas funcionalidades da ferramenta. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês como configurar o gráfico igual ao meu. Com a plataforma aberta nós já ganhamos acesso ao menu de informações que fica na posição vertical do lado esquerdo do Flashchart. A primeira opção, o primeiro ícone, exatamente, é o que dá a opção de abrir um novo gráfico. Clicando nele vai abrir uma janela e nessa janela a gente pode colocar o nome do ativo. Por exemplo, Petri4, Petrobras. Após colocar o nome do ativo, nós vamos arrastar a janela de Petro4 até o menu para que a gente possa fixar exatamente esse gráfico no nosso Flash. Após feito esse procedimento, nós vamos para o próximo passo que é definir qual vai ser a cor do fundo e a coloração dos candles que nós vamos utilizar. Clicando com o botão direito no fundo do gráfico e acessando a opção propriedades, nós vamos entrar nas configurações do gráfico. A primeira aba é a aba geral, depois nós temos a aba legenda e também temos a opção de trade. Nessa primeira etapa vamos utilizar a aba geral. Aqui eu desabilito o grid horizontal, o grid vertical e eu também desabilito a opção mostrar time frame. Após feito isso, nós vamos escolher a cor do fundo do gráfico. Eu utilizo o gráfico com o fundo branco. Então eu vou selecionar na cor de fundo a opção branco. Para o preenchimento dos candles, eu utilizo no candle negativo a opção preto e a linha do candle negativo também na coloração preta. Já o preenchimento do candle positivo, eu deixo ele em branco, para que a gente tenha o corpo do candle, quando positivo, com o fundo vazado. E já a linha do candle positivo, eu também utilizo na coloração preta. Percebam que eu já tenho um gráfico com candles branco, quando positivo, fundo vazado em branco, e preto preenchido, quando uma barra negativa. Agora é só clicar em fechar e pronto, nós já temos exatamente a coloração do jeito que a gente quer. Tanto o fundo do gráfico, como também os candlesticks. O próximo passo é colocar os indicadores. Os indicadores que eu utilizo são 3 médias móveis exponenciais e o difusor de fluxo. Para ter acesso aos indicadores, nós vamos clicar neste botão, logo abaixo do nome do ativo, que é exatamente a opção indicadores. Clicando nele, nós vamos ter acesso ao menu, onde já tem alguns indicadores pré-selecionados aqui, ou seja, o acesso rápido a eles. E a última opção, escrito Outros, nos dá acesso ao menu com todos os indicadores disponíveis na plataforma. Eu utilizo, como falei, 3 médias. Então, eu vou exatamente selecionar a opção de médias. Procuro aqui, exatamente dentro do menu, seleciono a opção Média, e aí eu vou conseguir colocar os parâmetros que eu quero utilizar. O período que eu utilizo é de 17, 72 e 200. Vamos começar pela média de 17 períodos. O tipo de média é sempre exponencial. Então, nesse caso, EMA, que significa Exponencial, Moving Average. A cor que eu utilizo é a cor roxa. E a espessura, eu utilizo a terceira opção. Basta agora clicar em Aplicar, e pronto. Nós já temos a primeira média móvel plotada em nosso gráfico. Esse mesmo procedimento nós vamos fazer com as demais médias. Então, eu vou colocar a segunda média móvel exponencial, de 72 períodos, que eu utilizo na cor laranja. Então, seleciono a opção laranja, e também seleciono a terceira espessura. Pronto, já tenho uma segunda média móvel plotada no meu gráfico. E agora basta apenas selecionar a terceira média móvel, que é a média de 200 períodos, e que eu utilizo na cor azul, tá certo? Também exponencial. Então, feito o mesmo procedimento, nós vamos ter aí a terceira média sendo inserida no gráfico, na plataforma Flashchart. Pronto. Coloração de candles, fundo do gráfico, e as três médias móveis já plotadas. Agora, basta inserir o difusor de fluxo, clicando na opção Indicadores, vindo na opção Outros, e aí a gente vai ter ele já pré-definido aqui como a opção aqui, dentro do menu de indicadores, sendo chamada de difusor de fluxo, bem simples. A última linha, né? Eu gosto de colocá-la em preto, tá certo? Porque ela fica com um destaque melhor com o fundo branco. Clico em Aplicar, e pronto. Eu já tenho também as três linhas do difusor plotadas no meu gráfico. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a maneira com que eu configuro o meu gráfico. Nos próximos vídeos eu vou ensinar muito mais funcionalidades do Flashchart para vocês. Caso você queira salvar exatamente essa configuração, basta você clicar aqui no disquete, e ele vai perguntar para você se você quer salvar esse desktop. Então, por exemplo, salvar desktop exemplo 2. Clica em salvar, e esse desktop será salvo com essa nomenclatura. Ok? Um grande abraço a todos vocês, e até o próximo vídeo.